Eu tomei uma nova resolução para 2017. Este ano eu vou começar a leitura da Bíblia. E é lógico que eu não vou querer terminar de ler a Bíblia durante o ano de 2017. Eu apenas pretendo começar. Eu acho que a Bíblia é daquelas obras para se ir lendo ao longo de vários anos e quem sabe para o resto da nossa vida. Isso vai depender da envolvência de cada um. Eu já estava a pensar em iniciar a leitura da Bíblia há algum tempo, não só pelo seu valor religioso, mas muito mais pelo seu valor histórico e por todas as referências que existem na Bíblia e que estão presentes na nossa cultura e que muitas vezes nós nem sequer nos apercebemos de onde é que isso vem ou nem sequer pensamos nisso. Como, por exemplo, a parte mais óbvia, todo o simbolismo que envolve o Natal, o nascimento de Jesus Cristo e o simbolismo também da Páscoa. Para além de outros pequenos hábitos irrealizados no nosso dia-a-dia, que nós nem sequer pensamos de onde é que isso se poderá vir. E mesmo que não se pratique uma religião, a Bíblia acaba por trazer vários ensinamentos sobre o que é ser-se humano e sobre os valores humanos. E eu, quando fui aqui ler o Evangelho sobre Jesus Cristo, eu, em diversos momentos, fiquei com várias dúvidas sobre o que é que era intertextual com os factos relatados na Bíblia e o que é que era mais ou menos fiel a esses factos relatados e o que é que era uma autêntica paródia. E só para vos dar um exemplo dessa intertextualidade. No dia em que Maria de Nazaré descobre que está grávida, e no caso seria de José mesmo, porque eles mantinham relações como um casal comum. Nesse dia então aparece um mendigo que bate à porta de Maria e de José na hora de jantar e Maria vai-lhe oferecer um pouco da sua comida, da sua taça. E depois de comer, o mendigo vai depositar um punhado de terra na taça de Maria e diz a Maria o que ela já sabe, que ela está grávida. Ela até lhe pergunta como é que ela sabe e ele diz que isso se vê no brilho dos seus olhos. E depois disso revela a Maria que ele é um anjo, mas para ela não o dizer a ninguém. Maria volta para dentro então com a taça e com o punhado de terra lá dentro. E José repara que a terra que está dentro da taça tem um brilho estranho. A terra brilha como um bocado de areia ao sol. E há então aqui claras semelhanças com a história bíblica, em que o anjo anuncia a Maria que ela está grávida. Mas ela, no momento em que o anjo lhe anuncia, não sabe disso. Isso é uma revelação para ela. Até porque Maria era virgem e ela estaria grávida então do Espírito Santo. E segundo o que me recordo também, eu não me lembro desse anjo ter qualquer semelhança com o mendigo. Muito menos dele ter colocado um pedaço de terra que brilha na taça de Maria. E por isso, isso é claramente a parte da história de Saramago. Agora, claro que nós temos que ler o romance como um romance ficcional. Não podemos estar a observar essas diferenças como se Saramago estivesse ao doutorar as histórias bíblicas. Saramago aqui no fundo está a criar o seu universo particular de forma a transmitir a sua ideia sobre religião e sobre Deus. Ele cria uma história de um Jesus mais humanizada e que torna-se mais próxima de nós por isso. Agora, com as convenções da Igreja Católica, é claro que este livro chocou várias sensibilidades e foi bastante polémico por isso. E por causa das pressões da Igreja Católica, o livro acabou por ser vetado de uma lista de livros para um prémio literário. E, à conta disso, o Saramago, depois disso, acabou por se refugiar numa das ilhas das Canárias, na ilha de Lanzarote. Saramago foi duramente criticado porque as pessoas acabaram por se ofender com as alterações que Saramago faz às histórias bíblicas e por causa da sua visão e sem terem em conta que isto não é a história da Bíblia, mas sim, isto é a história de ficção de Saramago. E que, ainda por cima, pasme-se, foi escrito depois do 25 de Abril em 1991. E eu lamento isso, mas a argumentação de Saramago é genial. E eu não quero dar muitos pormenores da história, mas quando vocês chegarem à parte do segundo encontro de Jesus com Deus e onde o próprio diabo vai estar ali a assistir à conversa de camarote, se vocês tiverem a mesma reação que eu, vocês vão ficar de queixo caído e vão pensar como é que eu não pensei isto nesta perspectiva antes? É difícil ouvir as verdades. E assim, depois de eu ter lido este livro, eu decidi que eu vou ler mesmo todos os romances de Saramago. Inclusive, vou reler também o ensaio sobre a cegueira, que até agora era dos meus preferidos, mas que acho que agora foi claramente ultrapassado por este. Mas só depois de ler, então, os 13 romances que ainda me faltam de ler Saramago, e eu ainda li muito pouco dele, li apenas 5 romances, é que eu poderei, então, tirar uma conclusão mais sólida de quais serão, então, os meus livros favoritos de Saramago. E se você, por acaso, ainda não está inscrito no grupo do Facebook de leituras partilhadas de Saramago, acesse aqui no link em baixo na caixa de descrição do vídeo. Lá eu vou partilhar, então, as minhas futuras leituras de Saramago, para além da partilha que eu já fiz da leitura deste livro, onde eu dividi o livro em 4 partes e fiz um pequeno comentário sobre cada uma dessas partes. Por isso, quando quiser ler este livro, também esteja à vontade para ir lá comentar e partilhar as suas ideias, e também as suas leituras de Saramago. E eu vou ficando por aqui hoje, então. Se ainda não é inscrito no canal e se gostou deste vídeo, não se esqueça de inscrever. Tenham o resto de uma excelente semana, boas leituras e até ao próximo vídeo.